A novinha linda me convocou pro baile funk Só vem princesa, toca a fonte do skunk É o vilão dos mega, com o melhor do som automotivo Tá tudo no esquema hoje Aventura caspa de Guel dentro da Evoque Deixa a menina viver que ela tá demais Deixa a menina viver que ela tá demais Bafo lance, vai, bafo lance, vai, vai Bafo lance, vai, bafo lance, vai, vai Bafo lance, vai, bafo lance, vai Bafo lance, vai, bafo lance, vai Bafo lance, vai, bafo lance, vai Vê se pode, deixa ela viver que ela tá com quem conta forte Muitas ligação cobiçada na área Não, não é quem tá com quem é 77 Colocando tigre na porta na pet Presta piranha pro match, match Pra trás, pra trás, nós tem dinheiro Aproveita a vida, eles tem dinheiro Mas só me critica, viva lá vida, vida, vida Viva, cê me deita, minha balinha Selecione essas patricinha Deixa ela vir, deixa ela, deixa ela, deixa ela Deixa a menina viver que ela tá demais Deixa a menina viver que ela tá demais Bafo lance, vai, bafo lance, vai, vai Bafo lance, vai, bafo lance, vai Bota no baile, vai mulher Quero, quero ver, quero ver Chama elas, que elas Plotac, 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 Plotac Plota pra cá Ah, que a putaria vai rolar Plotac, Plotac, hoje a noite é dela Ela tá solteira, tá Quero ver, quero ver, vai, vai Quero ver, quero ver, vai, vai Vai, vai, sozinha fica aí Tô, 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 Vai, vai, novinha, fica de quatro novinha Noba, toma, 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 toma Seu chequinha Eu não posso sair daqui, já que é de lá Seu chequinha Eu vou matar de uma tag Vou de jaca É, sempre fica sacanagem Então hoje o meu time, seu chequinha A barulha da turma Tu sou fã da buca E dorante por cima do pau Só brilhante, ela desce no bacetinho Que ele fica maneirinho pelas coisas E eu não posso sair daqui, já que é de lá E dorante por cima do pau E eu não posso sair daqui, já que é de lá E dorante por cima do pau E eu não posso falar sobre o que acontece Quando que a banda se amaleca me dá E se suave, me aborrece Eu vou fazer morango no barco dela lá Só brilhante, ela desce no bacetinho Que ele fica maneirinho pelas coisas Que Deus façou E você muito quem tá sem garar E eu não posso falar do que acontece E eu não posso falar do que acontece E morra da turma E morra da turma E morra Itu façou E morra da turma E morra da turma E morra da turma E morra da turma E brincadeira E se eu muitoual E meu amigo B.J. Chão de PG Só cuidado para as novinhas e não derrubar a equipe aí, ó Sentar, 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 sentar E vai na via jogando essa puta, Hoje tá maravilhoso O bonde tá passando, Moleque, não caça a rapeta Cheio de PG 口 que é só rapida O Jão troca pra CKU O Jão, o Jão, o Jão Team O Jão troca pra CKU O Jão, o Jão, o Jão Team Machuquei, machuquei A xotada bat Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e purei no talo Sem querer gozer, eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e purei no talo Sem querer gozer, eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e purei no talo Sem querer gozer, eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e purei no talo Se querer gozer, machuquei, machuquei Ela ficou de quarto e puí no talo Se querer gozer Ela, ela quer transar Me chamou pra foder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ex Quer curtir, quer beber E a sua PCT Machuquei, machuquei Acho a cada parte Ela geme bem e me pede